Parece Lacanique, 46, ok, quase não dá pra gente ler, mas vamos ler e vamos cantar bem animados. Eu queria chamar a irmã Silônia, que vai estar nos regendo, exercendo o ministério. A irmã Silônia Eu perdi pro pecador, contigo meu Jesus. Trave a chama sem rigor, aperecer Senhor. Seu estado, Cristo meu, dançou-me sua mão. Exalvado e conseguiu, na perdição. Cristo meu, dançou-me sua mão. O seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, o seu rei. O seu imenso amor, me transformou. O seu imenso amor, me transformou. O seu imenso amor, me transformou. Amém. 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 Comunos 12, versos 1 e 2 Vamos lá Todos alguns apóstolos A gente não tem a transparência Então nós vamos fazer A famosa torre de papel Mas não interrompa a sua leitura Continue fazendo a leitura Conforme está a sua versão Vamos lá Vamos, pois, irmãos Pela confaixão de Deus Que abençoeis vossos corpos E o sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto nacional E não nos conformeis com este mundo Mas transformai-nos Pela confaixão Vosso entendimento Para que despremeis Qual seja a boa A agradável e perfeita vontade de Deus Amém Amém A minha oração E meu desejo É que todos nós Com a igreja Unidos Para que despremeis vossos corpos Para assim poder Que não dá Que não dá para descrever Nós tem o coração Que não dá para descrever 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 E aqui temos algum visitante Aqui nós temos Uma visitante Que o Rubinho vai apresentar É uma Não me fala que ela é uma velha visitante Não me fala que ela é uma velha visitante Deus te abençoe Deus te abençoe A Larissa Que é membro Ali na Fica Hoje o pastor Vitor Liberou ela para vir até aqui Vem que ela pode aqui pertinho Qualquer coisa Ao invés de descer Ela sobe Deus te abençoe Seja bem-vinda Como é que a igreja fala Seja bem-vinda Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Vamos ouvir agora Os nossos avisos da semana Graças e paz Amém Os avisos em destaque A Matalita pediu para pensar Que ainda há vagas Para o curso Casados para sempre Então o irmão que se interessa Poderá procurar os irmãos Marcelo E Talita Que se inicia na próxima semana No próximo sábado Estaremos Estará sendo realizado O primeiro encontro De adoradores Aqui na igreja Matista em Vila Natal Das 14 a 21 e 30 Da Perna Também no próximo sábado Estará iniciando O curso de Libras Alguns irmãos que se inscreveram Não precisa trazer nenhum material Só trazer a boa vontade De disposição para aprender Será A aula vai ser Desde 18 Às Desde 18 Às 19 Aqui no anexo Então Portanto Compareçam Mais ou menos 15 17 e 30 A partir de 17 e 30 Para não atrasar Tá bom? Porque nós teremos Outras programações em paralelo Com exceção Os irmãos que se inscreveram E os demais Aviso Os irmãos Poderão Verificar junto Ao coletivo Então quando você entrou Você recebeu Esse boletim E tem os avisos Do mês de fevereiro Também Se você deseja Algum aviso Que possa estar aqui Não fique triste Procure a irmã Lígia Que ela vai colocar Até quinta-feira Tá? Procure ela até quinta-feira E no próximo domingo Estaca no coletivo Mas o senhor tem Algum aviso Vai ser Bem lembrado No próximo domingo O que vai acontecer A partir de 0h Acaba-se o horário De verão Então não atrasa Não deixe de atrasar A verão A partir da meia-dout Obrigado Ok O irmão Zé Mauro Informou Onde será O irmão Zé Mauro Irmã Daíra Batista É Tem que explicar A Naíra Porque senão A gente vai na casa Da Naíra É nada Aí o irmão Daíra Batista Fica triste Então Terça-feira Dezenove e trinta Que horas? Dezenove e trinta Dezenove e trinta Terça-feira O culto vai ser Na casa da Irmã Naíra Se você não souber Aonde é a casa Da Irmã Naíra Procure Na sessão Térgica do culto O irmão Zé Mauro Ele vai estar Te explicando Vai estar combinando Alguma coisa com você Se você tiver Uma dificuldade De transporte Pra ir Qualquer coisa Também Converse ali Com o irmão Zé Mauro Que tudo Será providenciado Porque nós temos Um Jeová Jivé Que provê Todas as coisas Ok? E ele usa Irmão Zé Mauro Para isso Nós Vamos estar Então Dando início Ao nosso Período De louvor Pólico 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 Graças a Deus, irmãos. O objetivo da nossa vida, todos os dias, não é só de domingo, aqui quando nós estamos juntos, porque isso é muito fácil, não é só de domingo, mas que nós possamos ser levados e levados além da Deus, em comunhão com Ele, a casa do ano se levanta, que essa seja a nossa missão diária. Então nós vamos salvar juntos nesta noite. Amém. 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 E dizer, estou apaixonado nunca mais, mas por ti, Senhor é de bom para mim, seu nome é Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.